Olá, eu sou o Everson Ferraz, L Master Lobel, e hoje vou mostrar para vocês uma técnica chamada Shadow Light. A gente vai usar aqui como modelo Ana Clara, essa moça super linda, e vou mostrar para vocês como eu trabalho esse cabelo dando nuance, fazendo todo o contorno do rosto dela, deixando ela ainda mais elegante e linda. Eu vou usar nessa técnica o pó da Lobel, nosso pó clareia até 9 tons, e o nosso oxidante de 20 volts, ok? Vamos lá fazer uma técnica na Ana Clara, é muito legal. Eu vou trabalhar uma transparência nesse cabelo todo, trabalhando um recontorno no enxadelo, onde a gente vai trazer uma mecha frontal, trabalhando todo o esfumado de raiz, que é o nosso Shadow Light. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Aqui com a nossa proposta, Shadow Light, na Ana Clara. Gente, olha que mulherão que essa moça ficou. O que eu trabalhei aqui? Nessas transparência, trabalhamos o cabelo dela inteiro. Olha que lindo. Nosso centro liso e agora a gente fez umas ondas, que é para valorizar todo esse trabalho. Olha que linda essa frontal. É bem bonita para ela. Vou mostrar aqui para vocês esse trabalho de moça que ela é lindo. O cabelo ganha movimento, textura e, melhor de tudo, aquele louro saudável. Gente, louro saudável? Louvel, o clavo sempre. Eu vou usar aqui para finalização o nosso louvel antes. Ele regenera os três últimos centímetros das pontas do cabelo para quem não quer cortar. Você pode usar ele seco e pode usar o cabelo molhado que ela não tem. E o melhor de tudo é a fragrância deste produto. Você achou que é legal? Maravilhoso, né? Perfeito, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Vou soltar algumas fotos para vocês. E um beijinho. Tchau! GitHub Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma